Hoje o Poupa Tempo de São José dos Campos reabriu para o atendimento presencial. Mas antes de ir até lá, tem que agendar o serviço no portal poupatempo.sp.gov.br. Isso porque a capacidade de atendimento foi reduzida para 30% e prioriza serviços como RG e Primeira CNH. Solicitação de carteira de trabalho, licenciamentos e transferências de veículos continuam de forma remota pela internet. E os impactos da pandemia são sentidos em diversos setores. Na educação, por exemplo, instituições de graduação presencial tiveram uma debandada de alunos, diferente das de graduação à distância, onde as matrículas aumentaram. Em meio à pandemia, a Juliana conquistou uma oportunidade na carreira profissional. Foi escolhida para a vaga disputada de assistente acadêmico no polo de uma instituição de ensino à distância, em São José dos Campos. E ainda conseguiu ingressar como aluna na mesma faculdade. As aulas de recursos humanos são todas online. Já estava desempregada há algum tempo, quando surgiu a vaga. E aí foi assim, uma vaga que de verdade caiu do céu, digamos assim, porque abrangeu tudo o que eu queria. A Juliana é exemplo de como o setor está aquecido por aqui. A diretora da instituição conta que aumentou o número de alunos que migraram das aulas presenciais para o ensino à distância. Resultado, a rede já cresceu 65% neste ano em relação ao ano passado. Inaugurou mais dois polos, um em Taubaté e outro em Pindamonhangaba durante a pandemia. Nós pretendemos estar em todas as regiões do Brasil inteiro. Então a expansão tem uma previsão de mil polos, então nós estamos na metade. Mas crescer na pandemia, já abrir dois polos em menos de um mês, é algo extraordinário. Enquanto as instituições de ensino à distância registram aumento de alunos em meio à pandemia, as faculdades e universidades particulares contabilizam as perdas. O CEMESP, que é a entidade que representa as mantenedoras do ensino superior, calcula que a perda foi de 350 mil estudantes no meio do ano. Uma queda de 56% em relação ao mesmo período do ano passado. Era um movimento forte de migração do ensino presencial por EAD. Eu acho que o que aconteceu esse ano foi uma aceleração de um movimento mais longo. Então, o que a gente viu a partir do momento que na prática as pessoas não podiam ir para a faculdade, aí a gente viu esse movimento ser muito acelerado. A entidade que ajuda os alunos a ingressarem nas universidades do país acompanha ainda o aumento da inadimplência, já que 40% dos universitários perderam a renda por causa da pandemia. A evasão no Brasil sempre foi alta. Para cada 10 alunos que entram na faculdade, só metade se formam. Então, aumentar 50% da evasão é super preocupante. Você está falando que só um quarto vai se formar lá na frente. A pandemia acelerou o avanço do EAD no ensino superior. Agora, a tendência é que até as universidades com cursos presenciais trabalhem mais com educação à distância e com preços mais atrativos. Todas as faculdades entenderam que ou se adapta para o EAD, ou começa a oferecer o EAD, ou vai ficar muito difícil. O ensino presencial, devido a essa migração toda, talvez ele passe a só fazer sentido, só continuar sendo viável para as faculdades naqueles cursos mais tradicionais, naqueles cursos mais caros de engenharia, direito, medicina. E o Bando Cidade termina aqui. Fique agora com o Tony Blade e o Vale Urgente. Boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde para você e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti